. Tivemos ano passado a Taça, a Rafaela também que participou na seleção. E eu te pergunto, Ariusa, você é que teve também um convívio com os bastidores da seleção brasileira, próxima da técnica, nos anos passados. E hoje você tem alguns jogadores aqui do Santo André, aqui do grande ABC, também convocados para a seleção brasileira. Parece que você produz os jogadores contra a seleção, é isso? É, assim, eu falo que Santo André trabalha não só com a equipe adulta, mas faz um trabalho de renovação. Nós tivemos várias jogadoras que foram formadas aqui, então a gente não pensa só em seleção brasileira. A gente pensa em estar formando atleta, como ser humano, né? E para defender Santo André, São Paulo, Brasil ou outras cidades, outras equipes. Nós tivemos várias outras jogadoras que foram formadas aqui em Santo André e também disputaram a Liga. Fala um pouquinho do time do Santo André. Jogou a Liga. A gente teve esse período de férias e agora é o campeonato paulista. E não é o campeonato paulista que é as Ampíadas. Claro que eu tenho certeza de que houve um planejamento, mas como teve uma integrante nova que chegou no time? É um planejamento muito novo, uma mudança muito nova no time, eu digo da parte tática até de qualidade. a jogadoras motivadas com um grande evento a ser realizado aqui no país. Apesar de ser uma, uma ou talvez duas, eu acredito que só a Jaqueline seja convocada talvez para a seleção. E como que é administrar tudo isso? Dois campeonatos, um evento olímpico e a chegada de uma nova jogadora? Na verdade, começa o campeonato paulista e início de julho nós temos Jogos Regionais, que também é uma, para nós é uma competição assim, um nível bom, porque tem São Bernardo, Santos, que também trabalha com basquete feminino, Osasco, que disputa Jogos Regionais. Enfim, você joga o campeonato paulista, aí vai para os Jogos Regionais, que esse ano vai ser aqui do lado, em São Bernardo, dá uma parada. Mas isso já foi de propósito, essa parada para as Olimpíadas, porque para poder assistir mesmo, né? Mas a gente mantém a atividade. E depois tem, além do campeonato paulista, tem os Jogos abertos no interior, no meio. Então agora, nessa primeira fase, nós estamos dando prioridade para a preparação física. O Bruno Manias, que está fazendo essa preparação. E nós temos a Erika, que a Erika está disputando a LDU, está em Brasília. E a Tatiana, ela continua treinando, a gente deixou ela treinando, mas acho que ela vai para a Europa. Então nós estamos vendo uma pivô para contratar também, para estar reforçando a equipe. E aí? 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 E aí?